Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Simone Aleutério, e hoje eu tenho uma dica super bacana pra vocês. Como colocar pérolas no crochê. Essa dica é muito legal, porque antes a gente costumava colocar todas as pérolas no fio, e depois vir aplicando, puxando uma a uma. E dessa forma que eu vou mostrar pra vocês hoje, não. A gente faz isso diretamente no crochê. Eu trouxe aqui algumas sugestões de peças que eu apliquei pérolas, pra deixar aí como exemplo pra vocês. Mas, claro, você pode usar a sua criatividade pra colocar pérolas onde você queira. Gente, outra coisa, eu vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, pra que você se inscreva, pra receber mais dicas como essas, e também vídeo-aulas completas, exclusivas semanalmente. Não se esqueça também de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Deixe o seu like aí embaixo no vídeo pra ajudar o trabalho da professora, e também deixe o seu comentário. Assim, eu posso te retornar depois. Gente, agora sim, deixa eu mostrar as peças que eu preparei pra vocês. Bem, pessoal, então, eu trouxe algumas peças que eu usei pérolas na confecção, aplicando pérolas ao longo da confecção da peça. A primeira que eu separei pra vocês é uma peça de moda, uma blusa, que eu coloquei aqui, ó, na parte da pala, na parte de cima, a aplicação com pérolas bem grandonas, as pérolas número 12. Uma carreirinha só e já fez toda a diferença na peça. Outra peça, esse suplá de Natal, olha só que lindo, uma carreirinha de pérolas, também em volta da base, já fez toda a diferença na peça. Esse outro suplá, olha só, com duas carreiras de pérola, mesma cor aí, praticamente, do fio, então, ficou bem interessante. Esse vestidinho, olha que fofinho a aplicação na base, aqui no babadinho, abaixo da cintura. E aqui, mais um suplá, olha só, esse daqui, mesclando diferentes tamanhos e cores de pérolas, também no barrado do suplá. Essas daqui são alguns exemplos, todos esses vídeos já estão aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, também. Mas, como eu disse ali no começo, gente, pérolas é assim, infinita a variedade de aplicações que você pode fazer aí nas suas peças. Eu espero que vocês gostem bastante dessa dica, porque, assim, foi uma dica que me ajudou muito. As pérolas, vocês vão ver lá na confecção, elas ficam sempre viradinhas, ó, pro lado direito. Isso é muito legal, principalmente nos trabalhos, olha só, aqui no caso da blusa. Por exemplo, se ficasse virando, essa blusa ia incomodar um pouco, as pérolas em contato com a pele, talvez não sejam, assim, tão legais, principalmente nas peças infantis. E olha só, ali no avesso, ela fica com o suporte sempre viradinha pro lado direito do trabalho, o que deixa o trabalho sempre alinhado e muito mais confortável. Bem, agora sim, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a colocação das pérolas no crochê. Pra colocar as pérolas, eu sempre faço o espaço de um ponto entre uma pérola e outra. Então, aqui eu subi as três correntinhas, eu estou usando uma base aqui, feita com o barroco natural 4, mas, como eu disse pra vocês, a aplicação de pérolas pode ser em qualquer tipo de trabalho, com qualquer espessura do fio, seguindo as dicas que eu passei pra vocês. A primeira coisa, quando vamos trabalhar o ponto, já buscamos a laçada e vou fazer o ponto. Quando eu vou colocar a pérola, eu já passo a pérola por dentro da agulha. Esse é o primeiro passo. Aqui vocês estão vendo que a pérola, ela fica solta, ó. Sempre procurando o buraquinho maior pra passagem da agulha. Aqui a pérola tá soltinha. Eu sempre seguro a pérola pra dar mais firmeza na hora de confeccionar o ponto. E venho trabalhando aqui, no caso, é o ponto alto. Então, venho trabalhando o ponto. Pra finalizar o ponto, olha só o que acontece. A pérola fica bem no meio entre uma laçada e outra. Nessa hora, eu tenho que buscar o fio e passar por dentro da pérola. Aí, a pérola fica presa ali no ponto. E eu consigo terminar o ponto alto. O próximo ponto é aquele ponto de espaço entre uma pérola e outra. Eu necessito desse ponto, porque senão as pérolas ficam muito juntinhas. Essa é uma pérola número 10. Se eu tivesse trabalhando a 8, a 6, é a mesma coisa. Então, sempre tem que ter um espacinho. Na pérola número 12, eu indico dois pontos de espaço ou uma correntinha de espaço. Também fica bem bacana. Aí, dependendo do trabalho que você vai confeccionar. Vou fazer um aqui, deixando a correntinha de espaço. Pego a pérola, primeira coisa, passo a pérola na agulha. Segurei essa pérola, laçadinha, pulo aqui um ponto, que é aquele ponto do espaço, como eu fiz a correntinha, eu pulo um ponto. E venho trabalhar o meu ponto alto. Quando eu vou pra terminar o ponto alto, a pérola fica ali, ó, bem no meio. Entre uma laçada e outra. Então, não consigo, ó, terminar o ponto. Quando eu chego nessa parte, eu tenho que passar o fio por dentro da pérola. E aí sim, fecho o meu ponto alto. Faço aqui uma correntinha ou um ponto. E olha só, já tenho a pérola colocadinha ali. Dependendo da receita, eu posso fazer a correntinha de espaço ou fazer o ponto. Então, eu vou mostrar pra vocês também como colocar a pérola usando o ponto baixo. Deixa eu mostrar aqui o avesso, que é uma parte muito interessante também da colocação dessa forma de pérola. Aqui eu estou fazendo numa base de suplá. Mas vamos supor que eu quisesse colocar essas pérolas num sapatinho ou num vestidinho infantil. Olha o que acontece no avesso. Ele fica com esse suporte aqui do ponto atrás da pérola. E essa pérola não vira pro avesso e também protege de entrar em contato com a pele. Então, é bem interessante essa parte. Ela sempre fica viradinha, alinhada pro lado direito do trabalho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, só pra gente começar a trabalhar aqui. Se a sua receita pede ponto baixo e você quer colocar as pérolas, olha, bem simples também. Primeira coisa, eu preciso passar a pérola na agulha. Não muda esse processo. E venho pra fazer o ponto baixo, olha, as duas laçadinhas do ponto. Aqui, buscando a laçada, eu terminaria o ponto baixo, só que eu fico com a pérola entre as duas laçadas. Então, eu não consigo terminar o ponto. O que eu faço? Passo o fio por dentro da pérola. Depois que eu passei por dentro da pérola, aí eu só termino o ponto baixo. Olha lá a minha pérola já colocada. E aqui também, fica o fiozinho na parte de trás, que não deixa a pérola nem virar pro avesso e nem ficar em contato aqui com o lado avesso do trabalho. Olha lá, a pérola praticamente some ali atrás. Então, fica bem bacana. Você pode usar aí, como eu disse, em vários tipos de peças. Eu posso fazer uma almofada usando pérolas, eu posso usar num sapatinho, numa manta de bebê, roupinhas, bolsa, fica super bacana, carteira. Enfim, a gente pode usar aí a criatividade pra decorar com as pérolas. E essa forma de prender a pérola no crochê, além de muito segura, é mais prática do que passar todas as pérolas no fio, pra depois ir puxando uma a uma, o que dá mais trabalho, demanda de mais tempo, e acaba danificando o fio quando você corre a pérola por dentro do fio. Aqui, gente, quer dizer, o fio por dentro da pérola, né? Mas acaba dando na mesma, porque realmente ele puxando, ele acaba desfiando um pouquinho, a gente acaba levando muito mais tempo. Então, essa é uma forma que eu faço e que eu queria passar essa dica pra vocês. E não esqueça, deixe seu comentário aí embaixo no vídeo, assim eu posso saber se você gostou, se você tirou a dúvida, se você gostou dessa dica de hoje. Eu espero sim que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!